E a festa segue com Némanos Némanos Mas quem te disse, quem te disse que eu quero Que eu te desespero, fica no teu coração Mas quem te disse, quem te disse que eu estou Doido, doido nesse amor, para correr ao teu portão Guardar a chave, oi, oi, do coração Ai, ai, tudo ao crioulo, oi, oi Vou ser livre sem paixão, ai oi Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o seu calor, oi Sem nunca olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o seu calor, oi Sem nunca olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Mas quem te disse, quem te disse que eu quero E até desespero, fica no teu coração Mas quem te disse, quem te disse que eu estou Doido, doido nesse amor, para correr ao teu portão Guardar a chave, oi, oi, oi Do coração, ai, ai Tudo ao crioulo, oi, oi Vou ser livre sem paixão, ai oi Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o seu calor, oi Sem nunca olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o seu calor, oi Sem nunca olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o seu calor, oi Sem nunca olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o seu calor, oi Sentir o seu calor, oi Sem nunca olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o seu calor, oi Sem nunca olhar para trás, paz, paz Só amar sem ter amor Eu hoje quero é paz, paz, paz Sentir o seu calor, oi Sem nunca olhar para trás Mas, mas Só amar sem ter amor Não, não, não Obrigada, meus queridos, uma vez mais